Muito boa noite, Carlos. É uma vitória que tem tanto de saborosa como de importante em função da vossa luta pelo título? Sim, a nossa vitória tem sido aquilo que o Rubem tem de semana a semana. É mais um jogo. Se nós tivéssemos ganho alguns dos jogos nos anteriores que empatámos e hoje tivéssemos perdido, tínhamos mais pontos do que temos hoje. Portanto, para nós a importância é literalmente jogo a jogo, por todos os jogos vale a menos três pontos. E realçar aqui o trabalho dos jogadores. Uma entrega espetacular do princípio e ao fim. Com a expulsão o jogo ficou dificílimo, como é lógico. Organizámos lá atrás. É um jogo de muita entrega, muito sacrifício, muita organização defensiva, muita competência. Num lance de inteligência pura dos jogadores, descobriram o espaço, o Mateus chegou a aproveitá-lo e fomos felizes no fim e agarraram-nos aos outros. Isso é o mais importante. Marcou o Mateus Nunes, que foi um jogador lançado pela equipa técnica do Sporting, ao intervalo para o lugar do Paulinho, um ponto da lança. Qual foi a ideia da equipa técnica com essa alteração ao intervalo? Sim, nós a jogar com menos um não temos jogado com um homem fixo na frente. Tentamos jogar sempre com... ou sempre não, mas hoje tentámos jogar com dois homens mais rápidos nas aulas. O Mateus teve essa intenção de explorar o corredor, explorar o contra-ataque, fechar também bem o corredor e ajudar o Paulinho e fomos felizes. Pela forma como festejaram esta vitória, sentem que foi um passo decisivo, preponderante para serem campeões nacionais? Não, o nosso foco é agora o próximo jogo, é o nacional. Há um dinheiro ao bravo e daqui a uma semana será outro e está sempre a ser até o fim. Só para fecharmos, uma opinião sobre a expulsão de Gonçalo Inácio? Não tenho a opinião formada. Obrigado.